Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu tô de volta hoje com mais um vídeo aqui pra vocês E é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser mais um tutorial atualizado, beleza? Porque um tempinho atrás eu postei um tutorial de como você tá criando um VTuber pra você tá utilizando aí nas suas lives Ou até mesmo gravando vídeo pro YouTube Só que logo depois que eu gravei esse vídeo, postei, bastante gente curtiu o vídeo Inclusive muito obrigado a todo mundo que deixou seu like, compartilhou, comentou Porque mano, aquele vídeo foi muito bem, tá indo bem até hoje, beleza? Mas enfim, logo um tempo depois que eu postei esse vídeo, o programa atualizou e ele mudou muita, mas muita coisa É basicamente outro programa diferente, tá ligado? Então mesmo assim, o programa tão diferente, o pessoal tá assistindo ainda os vídeos antigos e tá conseguindo editar direitinho Tão conseguindo entender o que eu expliquei lá Então mano, eu fico muito feliz com isso e decidi tá trazendo um vídeo atualizado Principalmente porque recentemente eu criei uma nova VTuber aqui do zero Normalmente eu pego um já pronto e começo a editar do meu jeito Mas não, essa daqui eu criei do zero e mano, eu achei ela tão bonitinha, ficou tão legal E me deu essa empolgação a mais aqui pra poder tá fazendo esse vídeo, beleza? Eu vou mostrar aqui ela pra vocês, como é que eu criei Só que aí o vídeo de hoje eu acho que vai ser um pouquinho maior do que o primeiro Eu espero, vou tentar encurtar bastante coisa aqui Mas enfim, hoje tem algumas coisinhas diferentes aqui pra poder explicar pra vocês, beleza? Mas enfim, antes da gente prosseguir aqui com o tutorial, já quero pedir o básico aqui que é o seu apoio Pra você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar E se puder ajudar aí o canal compartilhando, isso ajuda muito na divulgação, beleza? E lembrando, aí na descrição vai ter o link do meu Discord oficial aqui do canal Toda vez que eu postar um vídeo novo, ou iniciar uma live, ou tiver alguma vez importante Eu vou tá notificando lá no Discord, beleza? E lá sim você receber a notificação dos vídeos novos Então não fica dependendo só de notificação do YouTube Porque todo mundo sabe que hoje em dia o YouTube tá uma merda pra mandar notificação, beleza? Mas enfim, mais informações aí na descrição Como os links dos negócios que eu vou tá usando aqui, os programas e sites Enfim, mais informações, tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos tá iniciando aqui então Primeiramente vamos tá colocando os ícones aqui da área trabalho E é o seguinte O programa mais básico aqui, que é o mesmo que eu usei no outro vídeo Ainda é esse daqui, beleza? Que é nele que a gente vai colocar o nosso VTuber Pra poder transmitir no programa de live No meu caso eu uso o OBS Live Que é um OBS bem mais fraquinho, bem mais leve, beleza? Mas você pode tá usando em qualquer outro programa de live aí também, ok? Bom, e um outro programa agora que eu mudei Que eu não tô utilizando mais o que eu mostrei no vídeo passado É esse daqui, ó Esse é o novo programa que eu tô utilizando pra transformar meu celular em webcam Antes eu usava... É, mano, eu não vou lembrar o nome agora, mas vou tá passando o nome aí na tela Eu usava esse programa, só que aí ele começou a ficar muito limitado Começou a atualizar muito Tava uma merda de usar ele Então eu baixei esse outro aqui Que, mano, a qualidade dele é muito melhor Então eu recomendo bastante vocês usarem esse daqui agora, beleza? Lembrando, o link na descrição Bom, e o outro é o que vocês já estão acostumados Que é o padrão, que é o Vroid Studio Que é onde a gente cria o nosso avatar do zero Vai se divertindo, personalizando do seu jeito, beleza? Bom, esse daqui, ó, é da Steam Lembrando, de graça, só baixar aí, beleza? Já esses outros dois aqui É, não é da Steam Isso aí você baixa no site oficial Que eu vou tá deixando na descrição também, ok? Bom, agora fora esses programas aqui Que vocês vão tá utilizando Tem uns sites que seriam mais um extra A não ser esse daqui, ó Esse daqui é muito importante Porque é onde você baixa As roupas dos seus avatar Cabelo, textura, acessórios Esse tipo de coisa, beleza? Bom, você pode ver o site Ele é todo em japonês, chinês, sei lá Mas você pode tá traduzindo tudo pro inglês ou português Só que eu acho bem bugado Quando ele traduz alguma coisa assim Então como eu já peguei mais ou menos o jeito Eu prefiro deixar ele bem original assim mesmo, beleza? E uma coisa importante Que vocês vão ter que prestar bastante atenção Seria isso daqui, ó Porque a maioria das coisas que são aqui São pagas Então, obviamente, você vai ter que procurar aqui Os itens que são de graça Que seriam esses que tem o zerinho aqui embaixo, beleza? E pelo incrível que pareça Tem até que bastante Não tanto comparado com os pagos Mas, mano, gratuito tem muito item bonito aqui E muito fácil de você tá mexendo, beleza? Por exemplo, olha só Essa calça aqui, ó É muito bonita É de graça Temos aqui Deixa eu ver Olha só Esse terninho feminino aqui, ó Beleza? Você pode tá utilizando aí também Essa roupinha de festa, eu acho, né? Aqui, ó De graça É... Mas o que que a gente tem? Olha só Esse vestidão aqui também Bonito pra caramba Inclusive, eu vou até abrir ele aqui Em Otaba Talvez eu baixe ele É... Mas o que que temos aqui? Deixa eu ver Olha só, uma máscara pra quem quiser Olha essa roupa aqui também, ó Enfim, tem bastante acessório de graça aí Que vocês podem tá baixando e se divertindo À vontade, beleza? Mas enfim, pessoal De resto, é isso, beleza? Esse aqui é o site onde vocês vão baixar Quase de tudo, beleza? Eu sei que tem outros sites que dá pra fazer tudo isso Só que esse é o que eu mais uso e que eu mais recomendo Beleza? Bom Aqui tem mais três sites Que no caso, dois é pra tirar o fundo branco, né? Deixar a imagem transparente Esse aqui também dá Só que eu ainda não aprendi a fazer nesse daqui Então, eu tô utilizando isso só pro básico, beleza? Mas esse daqui é uma alternativa pra quem não tem o Photoshop Beleza? Então, pode tá usando esse daqui Recomendo muito Ele é muito, mas muito parecido com o Photoshop Então, recomendo Ou se você tem outro programa além do Photoshop Que faz a mesma coisa Também vai servir tranquilo, beleza? Eu como não tenho nenhum programa Eu uso esse daqui Bom Esses dois aqui pra tirar o fundo branco de imagem, né? No caso, esse daqui é muito mais simples Eu vou pegar uma Uma imagem aqui, por exemplo Deixa eu ver Deixa eu só botar aqui PNG Deixa eu ver já o que aparece Aqui, ó Pronto Deixa eu pegar É... Sei lá Pegar uma coisa Olha só Esse Homem-Aranha aqui, ó Por exemplo Ah, não Esse aqui ele já tá com fundo transparente Deixa eu ver Ó, esse daqui Ele não tá com fundo transparente Então, eu vou pegar aqui, ó Copiar endereço Eu vim aqui Na URL Ou se você já estiver no teu computador Clica aqui pra fazer o upload, beleza? E olha só Você não precisa fazer nada Ele sozinho já vai tirar o fundo branco Só que, infelizmente Dependendo de algumas imagens Ele pode tirar uma parte branca Que não é pra ser tirada, beleza? Então, pode dar uma bugada Mas enfim, tá aí, ó É só clicar aqui em fazer download Baixar em HD não tem como Porque é pago, se eu não me engano Mas enfim Aí tá aqui, ó E nesse outro aqui Basicamente a mesma coisa Você pode fazer o upload da imagem Ou então botar Aqui da internet Só que aqui já é uma coisinha mais manual Não é tão fácil assim Beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vai mais carregou, ó Fundo branco Vocês vão vir aqui em avançado Transparência E vão apenas clicar no espaço branco Que vocês querem remover E pronto Ele já vai tirar, beleza? Eu sei que tem como fazer nesse daqui Porque afinal de contas Ele é uma cópia do Photoshop Só que eu ainda não aprendi Beleza? Mas enfim, olha só Já tirou o fundo branco todo Aí se você quiser tirar um fundo branco Que tá dentro de algum espaço específico No caso aqui, ó Tá vendo? Aí é só clicar Aí vai clicar aqui também Enfim Basicamente isso E aqui vocês podem estar aumentando aqui Pra ele tirar mais coisa branca Ou menos coisa Tá ligado? Mas enfim Basicamente esse aqui É o site que eu uso Pra esse tipo de coisa Beleza? Bom Vamos lá então Já mostrei pra vocês o site básico Lembrando vai estar tudo na descrição do vídeo Ok? Então presta atenção aí Tudo direitinho Bom, agora que eu já mostrei o básico pra vocês Os sites que vocês vão usar Lembrando vai estar tudo na descrição do vídeo Beleza? Bom, vamos lá então pro Overhoid Vamos estar iniciando ele aqui Ok? E vamos estar fazendo a mágica acontecer Ok? Chegando aqui Vai ter todos os personagens que vocês vão ter, né? Obviamente se for a primeira vez Não vai ter nada Bom, agora uma dica aqui ó Pra caso você não goste desse branco É só vir aqui em configurações E tá trocando, ok? Como eu tô fazendo o tutorial Eu vou deixar branco Pra ficar mais fácil de vocês verem tudo Mas normalmente eu uso aqui no pretinho Beleza? Vamos deixar aqui branco E mais uma coisa importante Caso você tenha um projeto de um VTuber Que você fez em outro computador Sei lá E você quer jogar nesse daqui É simples Você vai vir aqui em Open E vai selecionar o projeto que vocês querem Beleza? Selecionar a pasta do arquivo certinho E ele já vai aparecer aqui Ok? Bom, o de vocês provavelmente não vai ter nada Então vocês vão estar clicando aqui em criar novo Eu vou colocar um personagem feminino Porque é mais fácil de estar trabalhando com ele Beleza? É mais bonito Porque olha só Esse meu feminino aqui que eu criei Que foi o que me deu incentivo Pra poder estar fazendo esse vídeo atualizado Que inclusive eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Mas enfim Mano, eu achei ele muito bonito Mil vezes melhor do que a versão masculina Que eu fiz logo depois Tá ligado? Eu não sei se é porque esse daqui eu gostei tanto E eu fui fazer esse e não ficou na altura Eu não sei Só sei que esse daqui eu não gostei tanto Deixei aqui só porque foi o que fiz Então eu vou deixar salvo o projeto Só que eu acho que eu nunca vou usar ele em live Eu acho, né? Mas enfim Vamos ver aqui a VTuber que eu falei E basicamente ela aqui, ó Olha só Eu mudei o cabelo Mudei textura Mudei a roupa aqui também, beleza? Essa saia no caso eu baixei naquele site lá Essa rede aqui de perna Eu sei lá qual é o nome Eu baixei lá também O tênizinho se eu não me engano é padrão Ok? Mas fora isso Acho que tudo eu fiz do zero Olha isso aqui também, ó Olha só O olho eu dei uma editada Ok? E eu mudei também as dimensões aqui Tudo Tanto do corpo quanto do rosto Eu mudei tudo Deixei tudo perfeitinho Beleza, pessoal? E basicamente é isso Eu achei ela muito bonita Eu já fiz um teste lá Eu usei ela como VTuber no OBS Só pra dar uma brincada Uma testada E, mano, ficou muito legal ela Tá doido? Gostei muito Mas, enfim, basicamente é isso que a gente vai aprender hoje No vídeo mais atualizado Beleza? Então, deixa eu voltar aqui pro menu de seleção Vamos clicar aqui em novo Feminino E, bom, chegando aqui Vocês podem ver que tá bem diferente comparado a como era a versão antiga do programa Mas vocês vão pegar o jeito rapidinho Beleza? Digamos que nessa versão ele ficou mais fácil Porque já vem bastante É coisa padrão aqui que você já pode usar Que fica muito legal Por exemplo, o rosto Olha só Já vem bastante coisa É... A ilha do olho Já vem bastante modelo aqui, ó Deixa eu pegar aqui Por exemplo Sobrancelha Também já vem um monte pronta É... Cadê o negócio? Aqui, ó Umas coisinhas que você pode botar no rosto do seu personagem aqui, ó Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui Olha só Esse beijinho Por exemplo, coisa do Naruto que eu coloquei na minha personagem lá Esse negócio de gatinho Personagem masculino Pode botar uma barbinha Tá ligado? Vem bastante coisa pronta aqui Inclusive roupa também Nossa, mano Vem bastante coisa Então, digamos que o programa Ao mesmo tempo que ele ficou um pouco mais difícil Porque você tava acostumado com o antigo, né Ele ficou mais fácil Porque aí já vem bastante coisa pronta aqui É só tu colocar Se não quiser mexer em nada mais específico Mas enfim Basicamente isso, beleza? Começando pelo rosto Deixa eu voltar aqui pra cima Ah, deixa eu tirar essa barbinha que eu coloquei aqui Inclusive eu vou deixar Aqui, ó Vou deixar esse beijinho aqui Beleza? Pronto Vou voltar lá pra cima Olha só Aqui são os formatos de rosto Beleza? Você pode tá aplicando aqui já um padrão Ou simplesmente Você pode personalizar do seu jeito aqui Que no caso foi o que eu fiz com aquela minha personagem Eu não vou fazer aqui pra não Enrolar muito Mas se vocês quiserem É só tá fazendo isso, ok? Deixa eu pegar aqui um rostinho Que eu acho interessante Deixa eu ver Acho que esse aqui tá legal Pronto Esse aqui tá legal Beleza Ah, lembrando Pegando o rosto pronto Ele já vai mudar o olho De sobrancelha Tudo, ok? Agora vocês vindo Aqui pra baixo Aí é onde vocês vão começar A mudar parte por parte No caso aqui A gente tem isso daqui Que seria Deixa eu ver Ah, seria esse Esse Eu esqueci o nome Esse espelhinho aqui Que tem do lado Beleza? Mas enfim Vou deixar esse aqui Que eu achei bonitinho Vai ser bem que tem esse aqui também Ah Ah, no caso ele muda Ah Ele muda o olho Esse negócio Ah, então aqui já não é Parte por parte Pera aí então Deixando esse aqui padrão Aqui pronto Agora sim ele começa a mudar Parte por parte Bom, isso daqui Eu vou deixar Aqui eu botei Na minha personagem lá Feminina Que eu achei muito bonito Aqui eu já vou fazer Um detalhe diferente Vou fazer ela vermelha Deixa eu ver como é que se sai Ou um azul Deixa eu ver Um azulzinho acho que fica legal, hein? Tá, vamos fazer um azulzinho então É, bom Beleza A íris aqui do olho Eu já mudei a cor, né? Agora se vocês quiserem Fazer um detalhe mais Como posso dizer Mudar a textura Mudar o tipo de olho, né? Vocês vão fazer o seguinte Vão clicar aqui em Editar textura Aí vai vir isso daqui, ó Deixa eu só Organizar certinho Aí pronto Tá vendo aqui, ó Isso aqui é a imagem do olho Que a gente tem Então vamos criar aqui Uma nova fonte No caso eu sempre Substituir a original Só que aí De lá pra cá Eu comecei a criar Uma nova fonte E manter a original Salva aqui Caso eu precise Beleza Então você cria Uma nova fonte aqui Aí você vai fazer o seguinte Como eu quero editar Essa daqui Eu vou vir Clicar na de baixo Que é a original Botão direito Exportar Aí vocês vão Deixa eu ver Botar download Criar uma nova pasta Pronto Salvar tudo aqui dentro Pronto Salvei Agora vocês vão lá No site que eu falei No Photoshop, né Mas se você tiver outro programa Pode estar utilizando aí Olha só Selecionei ele aqui Aqui eu posso também Estar mudando a cor Olha só No caso de vocês O padrão Ele vai vir assim Normal Então vocês podem estar colocando Aqui em cor E estar botando Do jeito que vocês quiserem Beleza Deixa eu ver Eu vou mudar O detalhe No geral mesmo Então não vai fazer Muita diferença A não ser bem Que o vermelho Ficou muito mais bonito Que Que o azul Beleza Mudança de planos Vai ser Vai ficar vermelho Mas enfim O meu Eu não vou colocar Um olho diferente Mas Eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês fazem Caso vocês queiram Ok Simplesmente Vocês vão baixar o olho Que vocês quiserem Em PNG Na internet Onde é que for Beleza Vou clicar aqui Em abrir e coloque De exemplo Eu vou pegar aqui O original mesmo Vocês vão upar ele pra cá E simplesmente Vocês vão Encaixar ele certinho aqui Beleza Basicamente isso Aí ok Encaixou ele certinho Salvou Deixa eu excluir aqui Salvou Aí vocês vão voltar Em arquivo Exportar como PNG Salvar E pronto Salvou Ok Agora eu vou lá no VROID Clico na nova fonte Que eu criei Botão direito aqui Importar E aqui vai tá ele Olha só Tá vendo Já trocou a cor completamente Agora eu só vou fazer o seguinte Aqui Cadê Beleza Deixar tudo vermelhinho Aqui certinho Pra não dar problema Pronto Cliquei aqui Agora aqui ele vai mostrar A modificação que eu fiz Então eu vou salvar Como novo item Beleza Depois de salvo Ele vai ficar aqui Em customizado E beleza Agora isso daqui Deixa eu ver Seria Ah tá O brilhinho que tem no olho No caso o meu Eu vou deixar o básico Eu vou deixar esse aqui Pronto Bem melhor Vou vir Deixa eu ver Ah isso aqui seria O fundo Não Ah inclusive Isso aqui é legal Pra quem quer fazer um negócio No estilo Tokyo Ghoul Aqui ó Olha só Deixar pretão Já fica legal Inclusive o olho ficou vermelho Nossa mano Não convidou muito Agora que eu Parei pra Pensar Caraca Nossa Do nada Mas beleza Quem quiser pode tá deixando Assim também Beleza Vou deixar branquinho aqui Padrão Enfim A gente tem aqui Seria Aí sobrancelha Tem várias diferentes Aqui beleza O meu Vou dar uma mexidinha aqui Deixa eu ver Botar um vermelhinho Vermelhinho assim Tá perfeito Lembrando Quem quiser pode tá Modificando aqui também Beleza Vou deixar só o básico Bom Aqui Isso aqui eu não sei Ah tá Isso daqui ó Eu não lembro qual é o nome Português disso Mas enfim Vou deixar sem Aqui seria Ah tá Esse Esse negocinho aqui Cadê um que eu tinha visto Será que foi aqui mesmo que eu vi Tá Não lembro se foi Aqui Mas beleza Vamos deixar assim mesmo Tá Vamos botar vermelho também Tá Voltando aqui Agora vamos aqui Nessa parte Deixa eu ver Ah Era aqui que eu queria Olha só Botar isso Ou esse daqui Ah não Mesmo Não só muda É só muda a cor Beleza Vamos colocar um vermelhinho Aqui Ok Talvez um Vermelhinho mais escuro Um branco Pra dar uma mudada No contraste Talvez Não sei Tá Vamos deixar vermelho Vamos lá Pronto Vou deixar isso daqui Tá bem destacado Próximo item Seria o nariz O nariz eu vou deixar padrãozinho mesmo Mas se vocês quiserem mexer Fique à vontade Isso aqui Isso aqui também Isso aqui também não Isso aqui também não Isso aqui também não Deixa eu ver Isso aqui se eu não me engano Calma aí Ah seria Ah tá Esse negocinho do rosto Tá Eu vou dar um Ctrl Z Porque não vou mexer em nada Deixar padrão Skin Se você quiser mudar A cor do seu personagem Vou deixar padrão Aqui Eu vou deixar Cadê aquele beijinho Aqui ó Pronto Essa marquinha de beijo Só que eu vou fazer o seguinte Vocês podem ver Que tá bem fraquinho a cor E não tem opção De você Mudar né No caso Eu vou clicar aqui Em editar textura Agora aqui é o seguinte Lembrando Tô fazendo isso do meu jeito Se você souber uma configuração Um jeito melhor de fazer isso Deixa aí nos comentários Que vai ajudando o pessoal também Beleza Porque isso que eu vou fazer agora Vai ver nem precisa Dá pra fazer por aqui mesmo Pelo programa Só que eu não sei Então eu vou fazer assim Beleza Olha só Eu vou criar uma nova fonte De novo Deixa eu pegar aqui a original Botão direito Exportar Bota qualquer coisa Beleza Agora eu volto aqui no site Deixa eu apagar esse daqui Abrir Seleciono aqui A opng do rosto Como vocês podem ver Aqui ó Seleciono Sobre a posição Pronto Já ficou uma cor bem mais viva Aqui ó Boto 100% No caso É Como não é um detalhe muito grande Então eu posso mudar a cor Tanto Aqui Beleza Quanto trocando aqui Calma aí Aqui ó Em cor Só que aqui em cor Ele fica bem mais fraquinho Como vocês podem ver Beleza Eu vou deixar vermelho Só que eu vou colocar aqui Em normal Aceitar Arquivo Exportar com png Salvar Ver se a qualidade está no máximo Deixa eu salvo aqui nessa pasta E beleza Volto no programa Seleciono a nova fonte que eu criei Aqui ó Botão direito Importar E deixa eu ver Aqui ó Olha a diferença Olha só O antigo O novo Olha só como ficou bem diferente Tá ligado Então eu vou deixar assim Vou fechar Vou salvar como Um novo item aqui né No caso No caso Esse daqui Ele trocou Ah tá Porque a sombra Cília também né Não Tá Deixa quieto Salvar como item Apenas aqui ó E ok Tá salvo aqui né Isso aqui Ah tá Isso aqui porque eu tinha feito Outro teste Tá Deixa eu apagar Beleza Bom Ah uma coisa importante também Olha só Sempre lembre de salvar o seu projeto No caso você vai clicar aqui E clicar em salvar Beleza Aqui vai escolher um lugar Eu vou botar na minha pastinha Que eu sempre deixo tudo salvo né Beleza Já tô com a pastinha salvo aqui Pronto Salvei Agora caso você Sei lá Desestale o seu verroid E você quer upar ela pra cá de novo Você pega aquele arquivinho Que eu acabei de salvar Ok E pronto Salvou Tá tranquilo Ah lembrando Também sempre antes de você fechar Verifica se você salvou Dá um save umas duas vezes aí Só pra ter certeza Beleza Pra não perder nada do projeto Bom Fez isso Agora vocês vão Deixa eu ver Já mudei isso Isso aqui seria Ah tá Só as expressões do Do personagem né Beleza Tá Isso aqui eu não vou mexer não É Tá Em questão de rosto Tá perfeito pra mim Não vou mudar nada Então agora a gente vai vir aqui Pra parte do cabelo Bom Primeiramente a gente vai vir aqui no último Que é o cabelo base E vamos tá mudando a cor O meu como o foco vai ser vermelhão Então já bota aqui ó Vermelho Pronto Vamos voltar lá pra cima Aqui seria o cabelo já Todo pronto Personalizado Como o meu eu quero montar Parte por parte Então eu vou pular esse daqui E eu vou vir pra esse daqui ó Parte da frente Vocês podem ver que tem vários modelos diferentes Vocês podem tá modificando aí Ok Eu vou deixar esse aqui que eu acho muito bonitinho Tampando o olho No caso aqui eu vou botar Deixa eu ver O vermelho Pronto Isso daqui seria Ah tá Ah Beleza Não sei se realmente eu vou colocar Mas Sei lá Pra deixar um bem Um negócio bem suave aqui ó Pronto Ok Agora Deixa eu ver A parte de trás Deixa eu ver A parte de trás Eu vou pegar Tá Opa Calma aí Vamos dar uma olhada Qual a diferença Ah tá Esse daqui Ele tem um negocinho aqui no ombro Esse aqui não Esse daqui Tá Vamos pegar esse daqui mesmo Ok É Tá Isso aqui eu não vou mudar Isso daqui Tá Esse aqui eu tinha colocado na minha Tá Esse aqui só muda atrás né Tem que ser coisa que dá pra ver bem de frente aqui ó Pronto Isso daqui Perfeito Isso aqui também não vou mexer Isso aqui é se vocês quiserem colocar um negocinho na cabeça Aquele pentelinho né Tá aí ó Não vou deixar isso daqui E aqui eu não vou mexer mais em nada ok Basicamente é isso Pronto Agora se vocês quiserem trocar a textura Se isso interessar pra vocês né Bom vamos lá então Seleciona aqui a parte que vocês querem Vou selecionar o de trás Exatamente Editar aqui A textura dele né E pronto Agora aqui vocês podem ver que tem Mano Tem muita coisa aqui Tá vendo Olha só Cada parte aqui É uma parte do cabelo É gigantesco isso daqui Tá Bom Aqui eu vou fazer basicamente O seguinte ó Bom Vou selecionar aqui O que eu quero E eu vou mudar Deixa eu ver Tá É aqui material Não Textura É isso daqui ó Pronto Isso que eu queria Aí vocês podem ver Tá Então vocês podem ver que tá Essa textura aqui No caso agora eu vou Criar um novo material E eu vou importar Uma textura Só que eu tenho que procurar Ela agora Beleza Já achei minha pastinha aqui Com as texturas de cabelo Que eu tenho Aqui é bom que já tem várias cores Então eu vou selecionar Esse vermelho aqui né Bom Vamos lá Ah inclusive o que eu usei no meu Se eu não me engano Foi esse roxo Ou foi esse azul Aí eu dei uma modificadinha na cor Aí por isso ficou naquele detalhe Beleza Mas enfim Vou escolher o vermelho Aí ó Já deu uma mudada gigantesca Já na textura Agora o negócio que eu queria mexer Só tem que lembrar Aonde que é mano Bom Já já Eu acabo lembrando Mas enfim Vamos mudar agora esse Esse tom aqui né Então vamos fazer aquilo Botão direito Exportar Salva Onde vocês estão salvando tudo Volta aqui Beleza Volta no site Arquivo Abrir Seleciona aqui o que eu quero E pronto Olha só Eu seleciono aqui Sobreposão de cor Cor E pronto Já ficou um vermelho bem Mais vivo Tá ligado Pronto Clico em Cadê Aqui ó Exportar PNG Salvar Seleciona a pasta Que tu quer Pronto Volta no programa Botão direito Importar E seleciona aqui ó Pronto Já tá um vermelho Bem mais vivo aqui Bem mais bonito Ok Beleza pessoal Voltei aqui Porque eu tava dando uma olhada E aquela textura Não tava do jeito que eu queria Eu não sei se bugou Ou o que exatamente foi Mas no caso eu fiz o seguinte Eu simplesmente voltei aqui Nas edições do cabelo Selecionei aqui O grupo que eu quero mudar E eu botei a textura Que tava na minha outra personagem Aquela de cabelo roxo A diferença é que eu só fui Aqui no site E coloquei ele vermelhinho Basicamente isso Agora sim Tá na textura Que eu realmente queria Beleza? Mas enfim Não sei o que aconteceu Se tinha bugado Não sei Mas enfim Só pra avisar pra vocês Que eu dei Essa pequena modificada Na textura do cabelo Inclusive eu tive que fazer isso Em cada grupo aqui Beleza? Sendo que da primeira vez Não precisou Então eu acho que bugou Dessa vez Beleza? Mas enfim Só presta atenção Quando vocês forem mexendo Porque realmente Eu tive que clicar em grupo Por grupo Assim igual eu tô fazendo E selecionar A textura Que no caso Esse material aqui Esse primeiro Que foi onde eu truquei Aí eu fui selecionando Todas as partes aqui Todos os grupos E clicando nesse primeiro aqui Pra ele ir aplicando a textura Não sei porque eu tive que fazer isso agora Talvez eu tenha feito Alguma coisa errada E não percebi Ou realmente só pro grupo Bom Vamos voltar aqui Bom Vamos salvar tudo aqui Salvar como novo item E beleza Já tá salvo Eu vou até excluir o antigo Que tava aqui Porque não tem precisão Que era isso aqui Que eu queria Bom Tudo perfeito aqui Agora deixa eu ver Parte de cabelo Tá ok Vamos vir agora Nessa parte aqui Deixa eu ver Aqui é importante por enquanto Não Aqui por enquanto não No caso é só um modelo Do corpo Só que Por enquanto eu vou pular Essa parte Beleza Agora aqui em outfit Que seria as roupinhas Que a gente tem No caso Deixa eu ver aqui Eu vou ver se eu baixo Alguma interessante Aqui no site Pra eu poder estar usando Eu tinha salvado uma aqui Só que acabei Mudando de ideia Beleza Aí eu vou ver se eu acho Deixa eu botar aqui Vai ficar mais fácil Vai classificar Só pra aparecer Acho que tem Zero de preço Rapaz Famoso grátis Então Vamos tá dando Analisada aqui A roupa É mais importante A parte de cima Porque Tipo A parte de baixo Quase não aparece No VTuber Então Eu tenho que escolher Bem Beleza Parece que eu achei Uma legalzinha aqui É essa daqui Vamos só dar uma analisada Deixa eu ver Aparentemente é simples Tá colocando ela Deixa eu ver Qual é a coisa Eu posso estar mudando A cor também É gostei Um negocinho bem simples Vamos tá Baixando aqui Eu só quero realmente ver Porque tem uns Que ele baixa Só que não é É realmente a roupa Pra você usar Deixa eu dar uma olhada Ah não Esse aqui é o kit completo mesmo Beleza Tá Era isso que eu queria Pronto Perfeito Essa vai ser a parte de cima Eu vou inclusive salvar Aqui no meu favorito Caso eu use depois E parte de baixo Mano Eu acho que não vai precisar muito Porque não vai aparecer em live Deixa eu ver aqui Essa daqui Eu acho que é roupa demais Pra Pra um VTuber Mas Mas enfim Parece que tem vários modelos Caraca Que bonito Caraca Tá Não tenho a mínima ideia Como é que eu vou usar Mas vamos lá Vamos baixar aqui Se der tudo certo A gente coloca também Na personagem E beleza Vamos começar aqui primeiro Pela parte de cima Como a gente viu É meio que um Uma roupinha curta Então Uma blusinha curta no caso Calma aí Acho que eu passei Tá Deixa eu dar um Um olhada aqui nela Deixa eu ver Tá aqui Downloads Aqui ó Tá Vou dar uma verificada Beleza Vou fazer o seguinte então Vou selecionar Essa daqui Que eu tô Pronto Agora eu vou clicar em Editar textura Não é essa daqui Então vamos tá voltando Vamos tá selecionando outra E é isso aí Beleza pessoal Depois de um tempinho aqui Quebrando a cabeça Procurando a roupa específica Eu acho que finalmente Eu descobri Olha só Esse daqui Pode ver que ele é um detalhe Meio que Uma roupa bem curta Como a gente viu lá no site Vou aproveitar e pegar aqui ó Olha só o nome que ela tá aqui ó Então a gente vai vir aqui em customizado Criar um novo item E vamos procurar Opa aqui ó É mais ou menos Isso aqui que a gente tá procurando Só que no caso Deixa eu ver Só tem esse de grandão né Bom Eu posso tentar Esse aqui eu acho que é o menor de todos É Realmente é o menor de todos Então vamos tentar Com esse daqui ó É Tá salva Beleza Tá aqui ó Esse antigo aqui eu posso até escolher Que eu tava mexendo Mas enfim Tá aqui Vamos agora clicar em Editar textura E beleza Chegando aqui Como a gente pode ver Olha só O design é basicamente A mesma coisa Então acho que eu acertei Beleza Vamos lá Vamos clicar aqui Pra adicionar a nova fonte né Agora o botão direito Importar Vamos selecionar aqui a roupinha E pronto Adicionado Agora vamos ocultar O modelo padrão aqui E olha só Basicamente É isso ó Essa parte que não tem como tirar Porque é padrãozinha Porém tem como mudar de cor Pessoal Passando aqui só pra avisar Que tem como tirar sim Essa roupinha Eu tô na edição do vídeo aqui E agora que eu lembrei Desse detalhe importante Beleza Eu vou botar até Em tela cheia Aqui ó Pra mostrar pra vocês É o seguinte Esse detalhe preto aqui É dessa Cadê É dessa daqui ó Que eu tô usando Desse tipo de roupa aqui Que é meio que uma blusinha Por baixo No caso Você entra nesse menu Aqui Dessa camiseta E lá você vai clicar No olhinho Pra ocultar ela Ok Então só toma cuidado Com o tipo de roupa Que você coloca Porque se você ocultar Essa parte aqui Pode mostrar algo Que não pode ser mostrado Em live Isso é que vocês me entendem Então Tomem cuidado Ao ocultar Essa parte de baixo Pra não mostrar Nada demais Ok Mas isso aí Vamos continuar Com o vídeo aqui Então isso aí Depois a gente Vem mais pra frente Beleza Mas enfim Basicamente Era isso aqui Ok Vamos tá salvando Aqui E beleza Agora vamos aqui Pra parte de baixo Que no caso Seria Isso aqui Que a gente baixou Que seria esse vestidão Tá Vamos lá Aparentemente Tem bastante arquivo Esse daqui Vamos tá dando Uma olhada aqui Nossa senhora Tem Nossa Meu amigo Meu Deus do céu É pouca coisa Nossa senhora Deixa eu botar aqui Pra deixar grande Pronto Mano é muita coisa Meu Deus do céu Eu não sei nem Por onde começar Tá Pelo que eu vi aqui No site É um vestidão Então Ah rapaz Que ele acompanha Uma blusa também Impressão minha Nossa Ele acompanha Uma blusa também Caraca Nossa Esse vai dar trabalho Pera então Se pá Eu não posso nem usar Combinando com aquela Aquela blusa Que eu achei aqui Vamos lá Eu acho que eu tenho Que escolher um modelo Padrão desse daqui E beleza pessoal Voltei aqui Depois de tanto tempo Meu Deus do céu Deu muito trabalho Mas finalmente consegui Assim como vocês podem ver Consegui colocar a roupa aqui E nossa Deu Deu muito trabalho Meu Deus do céu Eu tive que forçar Cada roupa aqui Pra ver em qual que é Essa aqui Ia encaixar E mano Ainda sobrou Coisa Porque por exemplo Isso daqui Calma aí Deixa eu diminuir um pouquinho O tamanho dos itens Pra ficar mais fácil Aqui Isso aqui eu consegui utilizar Isso aqui também Isso aqui Isso aqui E isso Agora Esses daqui Eu não consegui utilizar Beleza Eu não sei Onde é que vai Então isso aí vai ficar De fora por enquanto Mas o resto Eu consegui utilizar E Mano Cara Que trabalho Dos infernos Deu pra colocar isso aqui Eu pensei até Em tentar mudar a cor Deixar vermelho Pra combinar com o cabelo Só que Mano Ia dar muito trabalho E sinceramente Não Tô afim disso agora não Mas enfim Vou mostrar pra vocês aqui Olha só Pra eu ter conseguido Colocar ela Deixa eu ver aqui Eu acho que foi aqui Investido Exatamente Investido Eu criei aquele de Empregada Beleza Que no caso Esse daqui Aí depois eu Só vim aqui Em editar a textura Nele né Aí vocês vão ver O processo que eu fiz Beleza Chegando aqui Como vocês podem ver Olha só Vou só desabilitar ele Pra vocês verem Que é aquela De empregada mesmo Ok Tá tudo aí Deixa eu ativar agora Deixa eu até desativar O da empregada Pra poder sumir o resto Aí pronto Fica mais bonitinho Pronto Aí é o seguinte O do tênis Esse também deu um trabalhinho Eu tive que achar Um tênis de acordo No caso O tênis aqui É esse ó É só vocês procurarem aí É esse assim Meio altão Tá ligado Então é esse que vocês vão utilizar Pra substituir Tá aí ó É agora Deixa eu ver Tem mais coisa Que eu mudei aqui Ah beleza Foi aqui ó Na parte da meia aqui Olha só mano Esse aqui eu tive que adicionar Três coisas ó Deixa eu só desativar tudo aqui Pra vocês verem Ó O padrão É sem nada Tá ligado Eu simplesmente fui lá É Cliquei num Pra ele adicionar um Um novo modelo Sem nada Aí eu vim editar textura Aí pronto Adicionei o primeiro Que foi esse daqui Olha só Aí ele adiciona A meia O segundo Foi isso daqui ó Ele adiciona um negocinho Aqui no braço Vocês podem ver Aqui ó Tá vendo E o terceiro É mais Um Mano Sinceramente É aqui mesmo O lugar que coloca Só que sei lá Achei meio Meio besta Tá ligado Olha só Eu fiquei olhando aqui As fotos E olha só Ela tem um negocinho Aqui no braço mesmo Aqui na Na meia Tá ligado Olha só Aqui ó Se você reparar bem Tá igualzinho Então eu acho que isso aqui Vai exatamente aqui Só que Mano Sinceramente É muito estranho Esse negocinho Então Eu vou deixar sem Tá ligado Isso aqui é roupinha padrão No caso eu vou desabilitar E é isso aí Basicamente Aqui na parte da meia Eu tive que adicionar esses três E aqui no tênis Eu coloquei só um Que foi isso aqui E na parte aqui Da roupinha da empregada Eu adicionei Só um também E mano Só demorou Porque eu fiquei procurando Item por item Pra ver qual ia encaixar E tá E tava travando o programa Tava toda hora dando o erro De não respondendo Então eu tinha que esperar Não podia que ele caia em nada Senão ele ia crachar Mas enfim Basicamente É isso mano Tá aí ó Consegui colocar a roupinha Depois eu vejo a questão de É De mudar a cor né Mas por enquanto Tá tranquilo Eu não vou salvar Porque eu já tinha salvado antes Mas enfim mano Esse deu trabalho Pra vocês terem noção Eu vou mostrar aqui ó Tá aqui Tá o que uns Deixa eu ver aqui Tá uns 4 minutos de gravação Porém mano Aqui ó Olha só mano Aqui ó Olha só O primeiro Que eu fui dividindo em várias partes Que não teve como Foi só 6 minutos Depois Foi só 1 hora de gravação Que eu esqueci de cortar Então Ele ficou só gravando Eu esqueci que tava gravando E agora o que eu tô gravando aqui Que tá nos 5 minutos agora Mano O trabalho que vai dar pra editar Essa merda Meu Deus do céu Mas enfim Em questão de roupinha Tá aí mano Se você quiser colocar Sei lá Aqui ó Isso aqui é próprio do É Do programa Colocar uma gravatinha Sei lá Nem sei se vai combinar Cadê a gravatinha Por boleto aqui ó É enfim Tá aí ó Pode colocar Tem como tu colocar também Deixa eu ver É não Acessórios aqui ó Pode tá colocando luvinha também Se tu quiser Olha só Se eu não me engano Tem como colocar Não Não é aqui não Deixa eu ver Ah não É aqui Pô Acessórios Do outro lado Adicionar Cadê Orelhinha de gato aqui ó Que foi o que eu adicionei Na minha puta personagem Tem de gato E tem de Esse aqui é o que É Coelho eu acho É De coelho Enfim Tem de tudo aí Tá ligado Deixa eu só Excluir isso daqui É Pode tá adicionando também Aí aqui basicamente Eu faço o seguinte Não precisa nem mexer nisso daqui É só eu vir Editar a textura E basicamente Colocar A textura Que eu usei Na minha outra Ah não Se bem que ficou bonitinho Assim né Bom Vou fazer o seguinte aqui ó Pra poder finalizar Que eu acho que o básico Já Já mostrei de edição né Mas enfim Tá Deixa eu ver aqui Primeiro eu vou ter que upar lá Pro editor E pronto Basicamente isso aí ó Bem bonitinha Simples Beleza E bom mano Basicamente Ah dá pra colocar óculos também Se vocês quiserem tá Só mostrando aqui ó Tem dois tipos Só que eu não vejo muita Muita diferença não Mas dá pra colocar um óculos aí também Vai efeito pessoal Basicamente é isso Beleza É em questão de editar o personagem Criar ele E é isso O básico vocês podem olhar No vídeo anterior Porque lá A maioria das coisas ainda serve pra isso Apesar de ter mudado bastante O programa Beleza Aqui isso aqui Deixa eu ver Essa parte aqui Eu não tenho a mínima ideia pra Pra que que serve Ah tá Ah só pra colocar um traçado em volta né Tá deixa assim mesmo Vai ficar mais normalzinho né Deixa eu ver Ah isso aqui é só de frente Ah beleza Colocar zero aqui em tudo E GG Bom Então seu personagem todo pronto Ah Uma coisa Não precisa mais colocar Os bone aqui no cabelo Beleza Não precisa mais Ele já vem automaticamente Isso que eu gostei bastante Claro Se você quiser diminuir Ou aumentar Você pode tá fazendo isso daí Mas no meu caso Eu não preciso mais Porque ele já vem É Tudo pronto Então eu vou apenas salvar Aqui ó Só pra garantir Beleza E pronto Ele já salvou aqui Agora eu vou clicar nessa setinha aqui ó Pra poder renderizar ele Vamos clicar aqui em Exportar VRM Que é o formato do VTuber Que a gente usa E beleza Um ano depois aqui Pra poder carregar isso aqui Finalmente carregou Beleza Vocês podem ver a personagem Como é que tá Agora a gente vai clicar aqui em Exportar Aqui vocês vão colocar O nome Eu tô sem badge De nome Então depois eu vou trocar Mas eu vou botar só VTuber aqui mesmo Beleza Pronto Criador Não vou colocar Vou botar só o Michael aqui Beleza Só pra ter um negocinho a mais Esse outro aqui Não faz muita diferença Aplicar ou não Isso aqui eu acho que é mais Pra quem trabalha vendendo VTuber Não sei Mas enfim Sei lá Aí eu vou clicar aqui em Exportar Vou escolher o lugar Onde eu quero Que ela fique salva né Eu vou deixar aqui no download Mesmo Depois eu troco tudo Agora a gente vai fazer O seguinte aqui Primeiramente Vamos tá abrindo aqui O programa que a gente Vai usar como webcam Ok Deixa eu abrir ele já Aqui no celular também Lembrando que Se você já tiver Uma webcam no celular Ou no computador Não precisa usar Esse programa Ok Aqui achei ele Pronto Vamos aguardar ele Conectar aqui Tanto Lembrando que vocês podem Conectar tanto por Wi-Fi Quanto pelo cabo USB Ok Obviamente pelo cabo A conexão é melhor Bom tá aqui ó Tô vendo já A tela do meu computador Ok Bom agora eu vou só Clicar aqui pra inverter Pronto Tá Agora aqui Só pra mostrar pra vocês As resoluções que tem aqui Que você pode transmitir O meu eu tô deixando aqui Porque é muito mais leve Pra mim Meu computador Que tá uma merda ultimamente Ok Mas enfim Beleza Agora você pode tá fechando Ok Ele vai ficar aberto Aqui embaixo Agora a gente Vai abrir aqui O programa Que é onde a gente vai Adicionar o VTuber Enquanto isso Eu vou Posicionar o meu telefone Aqui Onde eu quero Que apareça o meu rosto Beleza E eu vou acender a luz Do quarto Pra poder Ficar mais fácil E beleza Já acendi a luz O programa já tá Aqui aberto Vou colocar ali Pela X Pra vocês verem melhor E bom Lembrando A resolução que você tem Que tá lá no programa Que você vai usar Como webcam Tem que ser a mesma Que vocês vão colocar aqui Pra ficar compatível Beleza Senão vai dar erro Bom Aqui vocês selecionam O webcam Que vocês vão usar O FPS Máximo é 30 Qualidade O meu Fica apenas No baixo Ok Se eu botar isso aqui Aí vai ficar Meio merda Então Prefiro deixar aqui no baixo Quem tem um PC muito foda Coloca nesse outro aqui Porque ele pode reconhecer O olho certinho Mano é muito foda Eu já testei aqui Só que Infelizmente Meu PC não tanca isso Mas é muito boa Essa última qualidade aqui Ok Bom enfim Seleciona a qualidade Microfone Vocês precisam selecionar O microfone certo Que vocês vão estar utilizando Pra poder a boca mexer De acordo Conforme você for falando Ok E pronto Aqui tá Os VTubers Que eu já fiz Agora eu vou adicionar Aqui Esse outro Que eu coloquei Deixa eu ver Aqui ó Ah não Não é esse aqui não Esse aqui é o rostinho Vai ter downloads Nova pasta Aqui ó Pronto Ela já tá aqui ó Eu seleciono Olha só Já apareceu aqui Bonitinha Começar Aí pronto Vocês esperam um pouquinho Pra ele poder reconhecer Mas podem ver Que a boca já tá mexendo Normalmente E agora aqui Já tá tudo mexendo Reconhecendo certinho Deixa eu só resetar a posição Acho que assim Tá de boa E pronto Olha só Tá mexendo aí normalmente E é isso pessoal Basicamente Ok Pode ver que o cabelo Tá mexendo Já a animação Não precisa mais colocar Manualmente O Esqueci o Dynamic Bond Lá Não precisa Já vem tudo automático Tá ligado Aí ó Bonita Perfeita Tudo funcionando certinho Beleza E bom Basicamente É isso Pra adicionar o VTuber Aqui no programa É isso aqui Ok Agora a gente vai clicar Aqui ó Pra já deixar ele pronto Beleza Clicou nisso aqui Vamos tá abrindo agora O OBS Ou o programa que você usa Pra poder fazer live Beleza No meu caso O OBS Beleza O OBS é aberto Ah não Pera Pera Edição Edição Calma Calma aí A tela Calma Pera Não Calma aí Na edição Não vai tá mostrando a tela Pra vocês Porque Calma aí Tem umas novidades Que eu deixei aqui Pra quando eu voltar A fazer live Então eu não posso Mostrar em vídeo Agora Calma aí Deixa eu Criar um novo negócio Aqui Calma aí Cadê Pronto Deixa eu botar aqui O nome de teste Ok Tá pronto Acho que agora Tá tranquilo Beleza Vamos voltar aqui Com a gravação A novidades Que eu não posso Mostrar agora Não Mas enfim Basicamente Aqui vocês vão Fazer o seguinte Para adicionar Seu VTuber Na tela Vocês vão Clicar Aqui No maisinho Beleza Vocês vão Adicionar Captura De jogo Ok Olha aqui Captura De jogo Vão clicar Em ok Vão clicar Aqui em Capturar Janela Específica Aqui em janela Vão Selecionar O programa Onde tá O VTuber Ok E pode ver Já tá aparecendo Deixa eu procurar Ele aqui Aqui ó Deixar ele assim Porque Assim pesa menos Bom Basicamente assim Ok Agora para não ficar Esse fundo aqui Cheio de quadradinho Vocês vão fazer o seguinte Vão selecionar Captura de jogo Aqui ó Permitir transparência E pronto Vão dar ok Olha só Já tá seu VTuber Aí na tela Inclusive Se vocês quiserem Tirar aquilo ali ó Tá vendo Aquele pontinho ali Calma aí É Aqui ó Esse pontinho É só apertar o espaço Apertou o espaço Pronto Ele some Tá vendo Deixa eu travar aqui E pronto pessoal Basicamente é isso Deixa eu botar aqui Em tela cheia Olha só O VTuber tá aí ó Funcionando 100% Aí vocês podem tá Escolhendo aí O tamanho Que vocês querem Que ele apareça na tela Ah não Pera aí Tem que segurar o shift Aí pronto Pode tá segurando aí ó Escolher o cantinho E tudo tranquilo mano Tá vendo Bom pessoal Acho que agora Basicamente tá completo Tutorial né Mais de uma hora e pouca De vídeo aqui Ou quase duas Não sei Juntando tudo Bom Já ensinei o básico Que é como vocês estarem Criando o avatar do zero Lá no Vroid né Ensinei como tá Mudando o cabelo O olho Mudar a textura Mudar roupa Esse detalhe Tá baixando também Nos sites aqui Lembrando Que eu vou tá deixando Os quatro na descrição Do vídeo Beleza Tanto É o Photoshop online O site Que é onde Eu baixo Texturas Roupas Esse negócio Os dois aqui Que são pra tirar O fundo de imagem branca E aqui seria É o pacotinho De De arquivo Que eu baixei Que inclusive Vou até mostrar pra vocês Já até esquecendo Eu baixei daqui né Do site Onde Onde eu normalmente baixo Só que o que acontece Esse daqui Ele tá incompleto Eu percebi isso Porque Eu vim Deixa eu ver Aqui ó Nesse link E olha só Ele me mandou pra esse daqui E aqui eu baixei o arquivo E ele pode ver que tá maior Olha só Aqui ele tá 60 MB Aqui ele já tá 64 E eu vi ele tem muito mais arquivo específico Dentro da pasta Então Foi daí que eu tive noção Mais ou menos de Onde colocar cada coisa Então Sempre deem uma olhada Na descrição Pra ver se não tem outro link Do site oficial Pra vocês estarem pegando Mais informações Ok Mas enfim Basicamente É isso pessoal O link vai tá tudo aí na descrição Mais informações Na descrição do vídeo E é isso Tá aí O VTuber funcionando aí Perfeitamente Tá vendo ó Eu vou tá trocando aqui Eu tô meio perdido aqui Porque meu telefone tá aqui em cima Então eu não tô vendo direito os atalhos Beleza Mas enfim Aperto o espaço pra voltar aqui a bolinha Mas enfim É isso pessoal Basicamente ok Tá aí o VTuber Tutorial atualizado De como tá Criando Personalizando Editando E tudo mais ok Tudo funcionando perfeitamente E como eu disse As novidades aqui Logo mais quando eu voltar a fazer live Vocês vão receber as notificações aí Apareçam lá na live Que vocês vão ver As novidades que eu coloquei aqui Inclusive Lembrando Vai aí na descrição Que tem o link do meu Discord Beleza Toda vez que eu postar um vídeo novo Eu vou iniciar a live Eu tiver algum aviso importante E eu vou tá colocando lá Beleza pessoal Mas enfim Vamos só finalizar aqui com Cadê Uma VTuber que Eu fiz que eu tô apaixonado Aí beleza Bota aqui Ok E é isso aí pessoal Bom Espero que tenham gostado Vou ficando por aqui Lembrando Mais informações na descrição do vídeo Qualquer coisa é só perguntar aí Ou entra no meu Discord Pra perguntar diretamente pra mim Ok Bom Até o próximo vídeo E Valeu